Como que empresas como a Embratel podem ajudar na questão da governança dos dados e adequação à lei geral de proteção de dados? A contribuição da Embratel certamente é na questão de segurança. Qualquer empresa que vai se adequar à lei geral de proteção de dados, ela tem que ter uma preocupação muito grande para que esses dados não vazem, para que não seja surpreendida por um ataque massivo diante de DDoS. Então, eu acho que essa é a principal contribuição na Embratel. A Embratel oferece testes de vulnerabilidade dos sistemas das empresas que precisam estar com um nível de segurança adequado para que seja cumprida a lei geral de proteção de dados. Ao mesmo tempo que tem que fazer a governança de dados por conta da lei de dados pessoais, as empresas estão numa jornada digital. Como é que está o uso das novas ferramentas? Por exemplo, os próprios bancos resistiam ao uso da nuvem. Como é hoje o uso de cloud computing, por exemplo, no mercado? Olha, nós estamos observando de aproximadamente três anos para cá e muito mais intensamente a partir da resolução do Banco Central, que permitiu que os bancos utilizem uma nuvem que não seja a sua proprietária, a gente começou a sentir que existe uma aderência à utilização dessa nuvem. As empresas precisam de uso eventual para poder fazer testes e aplicações que necessitam de uma capacidade enorme que as empresas não tenham essa nuvem privada com essa capacidade para poder fazer esse tipo de teste. É uma capacidade que se for provida pela instituição, ela ficaria ociosa durante muito tempo. Então, o setor financeiro está começando a experimentar e vendo esse tipo de utilização como sendo uma coisa muito positiva e estão embarcando nesse tipo de situação. Por outro lado, você tem também o advento de uma quantidade muito grande de fintechs que evidentemente não vão investir em ter uma nuvem própria. Essas fintechs, elas certamente utilizam uma nuvem pública para poder colocar todas as suas aplicações. No caso da Embratel, nós tomamos a decisão de poder oferecer não só a nuvem, a nossa nuvem, como também a nuvem dos nossos parceiros, como a AWS, a IBM, a Azure da Microsoft, num ambiente de multi-cloud, onde o cliente tem a liberdade de poder escolher qual é a nuvem mais adequada para o seu modelo de negócio. E o legal dessa ferramenta é que você oferece toda uma contabilização de utilização das nuvens de forma que você elimina a disputa dentro das empresas por quem paga aquela utilização. Outro ponto positivo é que a Embratel, por ela contratar em volume a capacidade dessas nuvens, ela pode fazer a cobrança da utilização em reais, abstraindo do cliente a necessidade de se preocupar com qualquer tipo de variação cambial. Como é que é para a Embratel sair de ser uma prestadora de telecomunicações para ser uma prestadora de serviços de TI, dessa nova era digital? Como é que é essa jornada? Nós estamos nos transformando. Eu acho que a partir do momento que você realiza que o mundo está mudando, que os seus clientes estão mudando, nós temos que ir atrás do nosso cliente. A gente tem que estar lá presente para fornecer aquilo que ele precisa. E aí a gente começou nessa jornada de transformação para oferta de soluções digitais há mais ou menos cinco anos atrás. Há cinco anos a gente percebeu essa tendência, a gente começou devagar, a gente começou fazendo a oferta de produtos e soluções digitais que eram aderentes a serviços de telecomunicações, que são próximos ao nosso DNA. E a partir daí a gente foi crescendo, fomos colocando os elementos dentro da organização que não são elementos de telecomunicações, que são elementos de TI. E agora a gente se sente muito à vontade nesse mundo. Mas evidentemente todo mundo precisa de conexão, todo mundo precisa que essa conexão seja robusta, que essa comunicação seja perene e que ela esteja ali com a disponibilidade necessária para que o modelo de negócio das empresas funcione.